Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlogs Take On, mais um vídeo pra vocês. Com esse vídeo eu não vou explicar nada exatamente muito técnico, eu vou só apresentar aqui, mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz, que na verdade eu fiz uma troca de um roteador desse aqui com um amigo, é um TP-Link 740N. Tranquilo? Fiz uma troca porque eu tenho vários desses roteadores aqui, utilizando. Então eu fiz uma troca com um amigo porque ele me falou que ele tinha lá um roteador que travava quando ele exigia muito do roteador. Ele tem um link de 10 MB, quase não sai link, um link de 10 MB da Vivo, o Speed, e quando ele exigia muito, ele abria dois streams ou alguma coisa assim um pouco mais pesada, o roteador travava e não era a interface wireless que travava, travava no cabo mesmo. Então eu falei, vamos fazer uma troca pra poder fazer um teste no meu canal, fazer vários testes, que logo mais eu vou fazer testes de roteadores aí, começar com os de pequeno porte. Então ele me arrumou aqui esse DIR610 pra poder fazer os testes aí pra vocês e ver se ele trava. Eu vou emular aqui dentro, eu vou alimentar ele pela One, porque eu não tenho link exatamente pra fazer esse teste, eu tenho link de 5 MB de um provedor local, então eu vou alimentar ele da minha LAN, alimentando a porta One. Então eu vou ter, teoricamente, um link de 100 MB aqui e vou fazer testes na rede interna de streaming, cópia de arquivos, etc. Utilizando as portas dele e ver o que que acontece. Se ele não travar, eu vou ter que dar um jeito de ir em algum lugar fazer um teste com ele. Mas como eu vou estar trabalhando exatamente da mesma maneira que o provedor, alimentando a One e trabalhando com as outras máquinas da LAN, creio eu que vai ser o mesmo resultado de estar utilizando em um link de verdade, em um link real aí, tá? Então vou fazer esse teste muito em breve do DIR610 da D-Link, que eu fiz a troca com meu amigo lá no TP-Link 740N. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!